O teste de paralama da Fórmula 1 para a pista molhada foi um fracasso e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, vocês estavam perguntando em alguns vídeos recentes se tinha alguma novidade sobre essa questão dos paralamas. Pois bem, saiu a novidade lá no automotor Undisport, temos entre aspas os resultados do primeiro teste e não é animador. Sabemos que a Fórmula 1 tem um problema sério com a chuva, principalmente de 2017 para cá, por conta do aumento dos pneus, você tem um spray que ficou cada vez maior, é muito mais difícil pilotar atrás de um outro carro com o spray que está vindo desde 2017 e com o efeito solo o spray fica mais pra cima ainda do que anteriormente, ou seja, um desastre total na chuva se a gente for falar dessa forma. A Fórmula 1 anunciou que faria um teste então com paralamas para ver se conseguiria de alguma forma diminuir esse spray e as simulações feitas em computadores geraram bons resultados. Após o grande prêmio da Grã-Bretanha, tivemos o primeiro teste efetivo na pista, prático. A Mercedes apareceu com o carro adaptado, com os paralamas, produziu os paralamas e tudo mais, e a McLaren estava com o carro sem os paralamas para poder gerar a comparação, os testes comparativos, os dados comparativos. Inclusive, foi pedido a todas as equipes do GRID sugestões de melhoria nesses paralamas. Então a Mercedes fez um protótipo, mas falou pra todo mundo, olha, galera, dêem aí ideias, porque nós estamos abertos a essas ideias pra poder melhorar a condição de pista. De acordo com a Automotor Unisport, o motivo da FIA não ter revelado grandes detalhes desses testes é porque foi um verdadeiro fracasso. O spray ainda estava absurdo e, de acordo com observadores, a estética também deixou muito a desejar, e esse seria então o motivo da FIA não divulgar fotos do evento. Parece que o pessoal tá meio que arrancando os cabelos internamente, e eles testaram em Silverstone para lamas que não cobriam completamente os pneus traseiros. Esse spec não conseguiu conter a água e ainda por cima distribuiu em direções diferentes, causando um problema maior do que o atual. Internamente na FIA está sendo dito que ainda não chegaram aonde gostariam. Por outro lado, foi apenas o primeiro teste e, com a experiência adquirida, melhores soluções devem surgir no futuro próximo. Então a gente também não deve tratar como terra arrasada, porque é normal. Você faz um primeiro teste, vê o que não deu certo, melhora, e assim vai até chegar num ponto ideal. Só que existe um problema com a aerodinâmica. Você não pode simplesmente colocar uma tampa tão larga quanto os próprios pneus, porque isso criaria um problema aerodinâmico, já que a carga automaticamente aumenta quanto maior for a área. E, obviamente, a aerodinâmica é um ponto importantíssimo, crucial no desenvolvimento de um carro de Fórmula 1, e os engenheiros querem evitar qualquer fator perturbador que possa afetar esse fluxo de ar. Aparentemente, no paddock, alguns estão pessimistas sobre o futuro das corridas em pistas molhadas, principalmente em pistas de alta velocidade. Caso os novos testes de paralamas tragam algum avanço, eles serão incluídos como uma peça padrão no regulamento. Cada equipe teria que construí-lo de acordo com especificações uniformes, e a gestão de corrida decidiria em que condições eles seriam usados. Por exemplo, em caso de chuva forte, com pouca visibilidade, todos seriam obrigados a adicionar, a colocar os spray guards, como estão sendo chamados, e mesmo que a pista seque posteriormente, eles permaneceriam com esse paralama até o final da prova. Em um breve comunicado, a FIA disse que a primeira fase dos testes foi concluída, com uma versão instalada na Mercedes, e a McLaren foi usada como referência para avaliar o conceito e também fornecer informações para o desenvolvimento futuro, e que o teste forneceu dados importantes de correlação CFD, bem como um bom feedback do piloto, e ambos serão usados para refinar tanto a metodologia quanto o design para a fase 2 do projeto. Obviamente, devo dizer para vocês que a estética fica em segundo plano nesse caso, porque o intuito é você mitigar esse spray. O intuito é você deixar o carro sem o spray o máximo possível, para que a visibilidade aumente e você tenha a possibilidade de correr na chuva. A Pirelli é muito criticada pelos pneus de chuva desde que chegou na Fórmula 1, em 2011. Os pilotos reclamam que os pneus não geram a aderência necessária, geram muito spray e meio que dão a entender que os anteriores, os Bridgestone, eram melhores. E realmente, se você for olhar os vídeos antigos de corridas da Fórmula 1, vai ver que Bridgestone e Michelin apresentavam pneus que se comportavam melhor em situação de pista molhada. Inclusive, batalhas épicas foram travadas nesse período. Na situação atual, as equipes, quando usam o pneu de pista extremamente molhada, que é o pneu azul, eles não ficam satisfeitos. É muito difícil você conseguir ver uma corrida da Fórmula 1 na chuva, pelo simples fato que eles usam ou o intermediário, ou então entra uma bandeira vermelha. Nem a própria Fórmula 1 confia nesses pneus de chuva extrema da Pirelli. É um pneu quase que inútil. As equipes testam e tem um detalhe importante relacionado a teste. A Pirelli já reclamou publicamente, no ano passado e em 2023, que as equipes falam mal dos pneus, que as equipes descem a lenha nos pneus, mas quando a Pirelli fala vamos fazer um teste de pista molhada, as equipes simplesmente não querem participar. Isso também é um problema. Deveria ser obrigatório no regulamento as equipes participarem dos testes da Pirelli para que ela possa angariar dados. Como você vai fazer um pneu melhor se você não tem os dados de como estão se comportando, de como os carros estão se comportando, de como os pneus se comportam naquela condição e com aquele carro específico? É praticamente impossível. Nesse ponto eu tenho que jogar a favor da Pirelli. As equipes precisam participar dos testes. Elas precisam ser um pouco mais participativas para gerar esses dados. Caso contrário, vai ficar nesse jogo todo ano em que você tem corrida na chuva da bandeira vermelha, não tem corrida, gera alguma situação vergonhosa para a categoria, as equipes reclamam da Pirelli e a Pirelli fica levando a porrada, sendo que ela não tem os dados suficientes para isso. Como disse, os pneus intermediários são usados com frequência. Inclusive hoje, no treino livre 1 do Grande Prêmio da Hungria, foram utilizados os pneus intermediários, até porque a pista não estava para chuva extrema, apesar de ter sido um treino inútil, já que você não tem a possibilidade de chuva para o final de semana. Inclusive nós vamos comentar sobre os treinos livres no próximo vídeo de hoje. Mas é isso, os testes foram um fracasso. Torço para que encontrem uma forma de minar esse spray, uma forma de conseguir melhorar o design e chegar num ponto que agrade a todos e que o resultado seja o esperado. Quero saber a sua opinião e se você tem alguma ideia diferente para poder acabar com esse spray na Fórmula 1. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E também eu te convido a entrar na Instant Game através do link do canal. Um grande abraço, valeu e falou!